Hoje recebendo a visita da nossa amiga Simone Franco, ela que é instrutora de yoga e hoje vai passar algumas informações importantes sobre essa prática, que aliás aqui na região, não sei se porquê, Simone realmente é uma pessoa que convida, as pessoas incentiva, olha o pessoal vem praticando bastante. Seja bem vinda ao programa. Obrigada. Simone, em quanto tempo o yoga na tua vida? 17 anos. 17 anos. 17. Na verdade, yoga não é considerado uma atividade física? Exatamente. O yoga é uma filosofia hindu, então ela tem mais ou menos 5 mil anos e nessa nossa filosofia existe uma prática física, por isso algumas pessoas confundem com uma atividade física. Mas acaba ajudando realmente. Sim, não. Uma das partes do yoga é ativar através de postura, realmente. Mas não é só isso. Isso é uma das oito partes. Olha isso. Simone tem uma equipe, um grupo sensacional aqui na nossa região, em Balneário Camboriú, que praticam sempre o yoga. Sim. Que maravilha. Sim. E a gente percebe, eu vejo inclusive nas redes sociais, algumas posturas que inclusive você faz e muitas de outras pessoas que praticam contigo, menina, pensa assim, meu Deus, se eu fizer isso aí, eu vou me dar um nó, nunca mais eu saio dessa posição. São séries, práticas realmente que vão evoluindo, é isso? Isso. É passo a passo. Você inicia dependendo da sua habilidade, da sua capacidade, do momento que você está vivendo. Então você pode ter iniciante, intermediário, avançado e você vai avançando individualmente. Então, tenho turmas avançadas, tenho turmas intermediárias e iniciantes também. Iniciantes também. Normalmente, a prática deve ser desenvolvida quantas vezes por semana? A maioria das minhas alunas, elas praticam duas vezes por semana. Algumas fazem todo dia, mas duas vezes por semana é suficiente. Uma hora ali nessa prática? É, uma hora e dez, porque tem o final com a meditação também. Aliás, a gente pode mostrar um pouquinho pra você dessa prática aqui hoje com a participação de uma, né? Isso. Das que praticam junto com a Simone. Isso mesmo. Então, a Tata vai fazer pra gente aqui primeiro uma saudação ao sol, que é uma sequência de aquecimento. É uma sequência clássica, fixa, a gente faz no início da aula e é uma sequência que tem movimento e respiração no mesmo ritmo. Então, os movimentos pra cima você inspira e pra baixo você inspira. Você pode até olhar o vídeo e praticar em casa. Isso é muito bom. É uma sequência segura, tranquila de fazer. Tranquila. Agora, a Tata vai fazer outras manobras aqui pra gente, né? Também, vamos dizer, num quesito assim, iniciante ou básico de uma aula. Essa postura, essa sequência que ela fez, algumas pessoas não conseguem fazer ela completa, mas ela é uma sequência que exige muita atenção, como tudo no yoga, exige muita atenção. Vamos dizer que é intermediária. Essa sequência da saudação ao sol é intermediária. Olha só, é uma evolução, não é? Associa-se muito yoga à questão do pensamento, realmente, à questão da meditação. É. As pessoas ajudam. Inclusive, é combater a ansiedade, um dos temas que a gente vai estar abordando ainda nos próximos dias aqui no programa. Exatamente. Então, assim, de uma forma resumida, o yoga, ele significa união. Aí seria união de quê, né? Então, é a união da consciência individual, do seu eu espiritual, com a consciência divina universal, que é o divino em todo. Então, a união seria você estar num estado de presença, de meditação, tão pleno que você não vê diferença e separação entre você e os outros seres e você e todo o universo. Então, essa é a união. Esse seria o estado de yoga que a gente quer alcançar. Mas, para isso, a gente tem oito passos para chegar até lá. Então, comecei do final. Você chega a esse momento de, que a gente chama de iluminação, em que não há separação. Mas aí, passo a passo, a gente começa, né? Então, é o quê? Aquietar a mente. Yoga é aquieta a sua mente, acesso ao seu lado espiritual, à sua essência. Nesse momento, você pode subsistir na sua própria natureza. O que a gente diz? Você se encontra em comunhão com todos e com tudo. E a gente usa a respiração consciente, usa a postura física, usa a purificação do corpo, a purificação da mente. Então, é diferente. Eu posso falar da separação, separar a purificação do corpo e a purificação da mente. E esse é o caminho. Quando você purifica o corpo e a mente, você acessa o seu ser espiritual. Mesmo porque a gente não consegue fazer essa prática que a Tatá está mostrando, apresentando para a gente hoje, sem estar totalmente presentado. Presente, é. Estar presente. Yoga é estar presente e atenção na ação. Então, vocês vão ver uma sequência um pouco mais avançada, que ela é ritmada, que é um movimento, ela já pratica há um tempo. Atenção plena. Sem atenção plena, você não faz yoga. E aí, numa aula, você vai desenvolvendo isso. Chega um momento da sua vida que você está vivendo mais o presente, está vivendo com mais atenção a tudo que você está fazendo. Então, idealmente é isso. Mas para fazer esse tipo de prática, tem que estar o quê? Com o corpo purificado através de uma boa alimentação, através de um equilíbrio no peso corporal, porque você cuida da alimentação. Tudo que você ingerir, você observa. Então, você purifica o corpo, faz as posturas, vão ficando cada vez mais fáceis as posturas, você avança. E aí, você purifica a mente. Em segundo plano, você vem purificar. Que eu acho bem importante falar essa parte da mente, que é o objetivo do yoga em si. O corpo é o veículo para acessar esse aquietamento mental. Mas, nosso objetivo é a mente. É a ciência da mente, o yoga. Olha, são várias, são várias opções em benefícios, né? Porque acaba que é uma atividade, você trabalha com a mente, descansa, desenvolve todo esse processo e ainda acaba até cuidando do todo, como você falou, da alimentação. Sim, porque você começa a perceber se o seu corpo está pesado na hora de uma aula, que você tem que sentir leveza. Você não se sustenta na postura, você fala, nossa, eu estou pesada. Aí, você pensa, não, eu preciso ficar mais leve, o que eu preciso melhorar? Então, melhora toda a atenção. Comer com atenção ou uma bebida que você vai beber também na quantidade certa. Então, a purificação da mente, ela trata de quê? De estar com pensamento positivo. Também que seja produtivo e necessário, dependendo da situação. Entre os benefícios, eu percebo também, Simone, inclusive com as suas imagens que eu tenho no Insta, você também pode segui-la, Simone Franco, no Instagram, no Facebook. Você gosta muito de praticar o ar livre, mas também desenvolve a prática em estúdio ou até mesmo num espaço como este hoje, o nosso, de gravação. Quer dizer, você não precisa de muita coisa para a prática do yoga, acaba sendo prático mesmo. É, a gente até fala no yoga que a gente só precisa de um tapetinho, é o espaço do tapete. Então, se você viaja, faz a saudação ao sol, porque é um mini yoga, grava a sequência, faz no seu tapetinho, no quarto de hotel ou na praia, em qualquer lugar. O espaço é o espaço do teu corpo, é o tempo, mas muito importante para o yoga, uma palavra assim que resume, além da união que eu falei, é disciplina. Não há yoga sem disciplina, ou você tem disciplina na sua vida, você não pode praticar, porque precisa disso, basicamente. E com a disciplina você vai desenvolver outras qualidades, da perseverança, de continuar nesse caminho. Tem crianças que praticam? Sim, eu tenho uma turma de adolescentes, que meu filho faz parte dessa turma. Eles fazem no tecido, que eu dou aula também de tecido com yoga, e é um grupo de seis meninos e meninas. Yoga hoje no SUP? Também, no verão, a gente tem aula no SUP. É isso, em qualquer lugar. Yoga também é para quem está aí, na melhor idade, quer dizer, não tem isso de restrições. Sim, eu tenho uma aluna de 65 anos, ela pratica com a turma, aí eu coloco níveis diferentes de posturas. Um, dois e três, e cada um vai até onde? Ela sempre está avançando, ela vai no três, ela gosta desse desafio de participar. E ela, a gente, nosso corpo tem muito mais capacidade e habilidade do que a gente imagina. A gente olha e fala, nossa, eu nunca vou fazer isso. Mas faz. É possível. É possível. Hoje a visita de Simone no programa é para, quem sabe, incentivar você que quer fazer algum movimento, que precisa trabalhar com a questão da meditação, né? Da paz interior, do conhecimento físico, tudo na vida é postura. A gente acaba desenvolvendo muitas doenças, a gente fala aqui com médicos, em relação a uma postura. Yoga ajuda muito depois, a pessoa sempre, porque como você falou, tem um reconhecimento do corpo. Sim, a consciência física. Isso é o mais. É a consciência em qualquer momento, isso. Tá certo. Simone, eu fico muito feliz da sua visita aqui hoje. Volte outras vezes. Sim. Você dá umas dicas, quem sabe, nesse verão pra gente, hein? Sim, isso mesmo. Você pode praticar yoga em casa, aí no seu sítio, né? No seu apartamento, na praia. Na praia, é isso. Vale a pena. Ela vai passar algumas dicas bem interessantes pra gente aqui. Tata, agradeço também a sua visita, a sua participação. Foi uma demonstração muito bonita. A gente volta a conversar então, Simone? Sim, claro. Te espero nas minhas aulas na praia. Tá bom? Tá certo, combinado. Simone Franco, a construtora de yoga.